Alô galera do meu canal Sertão Mamoeiro, estou aqui com o meu filho João Fábio Hoje você vai conhecer um pouco aqui da história do Nordeste, da linha do trem A linha do trem chamada Transnordestina, que passa aqui no Sertão Pernambucano Uma obra completamente abandonada, desprevada há mais de 10 anos e não foi concluída Eu e João Fábio vamos subir a rampa aqui, né João Fábio? Vamos tentar escalar aqui, cuidado João, para não cair, tá? Eu vou te ajudar, vamos subir, vamos subir, vamos subir Cuidado, vamos ter cuidado aqui para ver se não tem cobra Vamos por ali, por ali, por ali Não sei se você as treves subir Eu não consigo não Não consegue não? Não Ah, eu estou filmando aqui, pera Pega aqui na minha mão Vamos tentar, vamos tentar subir A gente vai mostrar para vocês hoje aqui Vem subindo, vamos lá Segura João, vamos lá Vamos subir, vamos subir Ah, estou conseguindo Está conseguindo? Vamos Muita fantania, né? Vamos subir, pronto Já estou lá em cima Vamos lá Vamos lá Então Para você ter uma ideia Para você ter uma ideia Começou em 2009 essa obra Da Transnordestina Hoje Só tem o que? Algaroba ao redor E jurema Muito mato Muito mato Muito mato E muito desprezo Esta obra Foi gastada Uma fortuna, né? Não foi concluído Eu acredito Nem 50% Olha o agaroba Se cortar uma agaroba desse Já dá para fazer calvão Aqui, olha Que pena que eu escolhi O pior horário Para fazer a gravação Por causa do sol Mas Vamos pegar voltando Talvez fique melhor Fica melhor Fica melhor Vamos pegar voltando Aqui, olha Então, galera Do meu canal Certão Mamoeira É O que acontece é que Muito dinheiro gastado E está aí Há mais de 10 anos No abandono E não tem esperança Esse trecho aqui Já é próximo de Salqueiro Aqui é no município de Verdejante E a transnordestina Ela está parada Em custódia Só vai até custódia Pernambuco Inclusive Tem uma igreja velha Lá na custódia Que é Tombada pelo patrimônio Da humanidade Não tem mais de 100 anos E aí Abra para o lar Mas não foi por isso não Que ele ia desviar É porque A verba Acabou de verdade Não tem mais de 100 anos Esse rapaz Não era nem nascido Esse rapaz Nascido Esse rapaz Está sendo muito idoso Não está aqui comigo Passando Ele já está bem alto Quase a minha altura E é isso aí E é isso aí Isso é a nossa perda querida Do nosso nordeste Que pena Que pena Que ele já está Estou funcionando aqui A transnordestina João Não vai por aí não É perigoso Por aqui Para você não cair Tem uma pontezinha aqui E é um fogo perigo Sim João O que é que tu ia falar Para mim É Que ele ia Foi bem para lá E David Estava querendo Se jogar Daí Que vive E estava segurando A mão de casa E foi Que ele ia Estava querendo Se jogar Daí Caiado É É É muito perigoso Aqui Tem que ter Por causa da altura A ventania É muito forte E Lacaatinga Tomando de conta Da nossa Transnordestina Da nossa Linha do trem Popularmente Falando Ali na frente É povoado De grossos Sítio Mamoeira E na frente É a nossas Casas Nós moramos Ali na frente E A caatinga De algaroba Está tomando de conta Total desprezo Total abandono Aqui No setor Pelabucano E aqui A rovia Transnordestina Transnordestina E isso Foi iniciado Ainda era No governo De Lula E Dilma Pois é Esperamos Que um dia Este menino Que vocês Estão vendo Aí E quando isso Foi iniciado Ele não era Nascido Então Rapaz Esperamos Que quando ele Tenha Pelo menos 18 ou 20 anos De vida Esteja Funcionando aqui Tudo normal Ele Nasceu em 2012 No mês de fevereiro 2012 Hoje ele caminha Por uma linha De trem Desprezada Pela ferrovia Transnordestina Total abandono Total desprezo E sabemos Que a Caatinga Caatinga Está crescendo Está aí Para vocês Verem Algaroba Jurema E tudo isso Mais Abraço a todos